Música Soltando flechinha, vê quanto que tem, mede ele aí Quanto que deu aí, Zé? 67 Beleza, vamos soltar o bichão Aê Show Foi que foi Aqui vai É isso aí Parabéns O carduminho de Ou é galo Ou então é Carapau Nadando na água Dá pra ver eles indo, vai e volta Música 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 Música